A tecla maior que tem que se bater todos os dias é gasto de energia. E quando fala gasto de energia, o que vem na sua cabeça? Tem corrente que tô louco. Beleza. Só isso. Não, brincar com as divas, coisas que eu sei hoje. Tudo isso é físico. E aí a gente faz uma analogia. Pô, sei lá, entrou um trampo, como é que eu vou fazer? Eu ficar sentado na frente do computador, às vezes é mais cansativo do que eu correr uma hora na esteira. Então, quando você não tem o físico, você tem que ter o mental, exato. E aí entra a parte de treino, que aí se o cachorro já estiver pronto, é uma parte de manutenção. É um reabastecimento, uma calibragem. Senão você vai ensinando. Senão você vai ensinando coisas novas. Agora, o cachorro tá pronto, a calibragem tá boa, você tem um comando novo. Sempre tem alguma coisa nova. Tchau. 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 Tchau.